Fala meus Underschefs! Começando mais uma receita desse canal que veio para descomplicar e desmistificar a gastronomia para vocês. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai fazer um crumble de maçã. Pessoal, hoje é um dia muito legal para mim aqui no Underschef, porque eu sei que muitos de vocês já sabem, mas para muita gente também vai ser uma nova descoberta, uma coisa legal e uma experiência bacana que eu queria dividir com vocês, que é o fato de eu ser o fundador e o idealizador da BR Spices, essa marca de temperos e especiarias, que eu criei em 2015, que eu tenho certeza que vocês já viram muito aqui no canal, deviam até alguns estar se perguntando, pô, por que ele não fala mais da marca dele? Por que ele não fala mais da BR Spices? Por que essa empresa de temperos está em todos os vídeos do canal? Então é por isso, gente, porque é uma marca que eu idealizei, fundei lá em 2015, e onde eu desenvolvo todos os produtos e desenvolvo todos os mix de especiarias, os blends de temperos, justamente pensando o que funciona bem, o que funciona melhor com cada receita, com cada tipo de alimento, com o que a gente quer extrair daquele alimento, a cor que a gente quer dar, o sabor que a gente quer ter na receita. Então tudo isso que eu mostro para vocês aqui no Underschef, pensando em receitas de um jeito gastronômico, de um jeito de quem cozinha e gosta de comer, é a mesma coisa que eu faço lá na BR Spices, pensando em produtos que vão ajudar vocês a fazer essa cozinha mais descomplicada, se é parte da missão do Underschef descomplicar e desmistificar a gastronomia, também é muito parte da missão da BR Spices ajudar vocês a cozinhar melhor, a cozinhar com mais sabor, de uma maneira mais saudável, mais natural, e com produtos e temperos pensados especialmente para cada receita, e pensados por mim, que é alguém que gosta muito de cozinha, gosta muito de comer, já trabalhou em restaurante e que vive muito esse mundo. Então assim, modéstia às favas, muito legal estar aqui apresentando para vocês a BR Spices, finalmente assim, formalizando essa nossa relação e falando um pouco mais dos nossos temperos. E hoje eu vou falar desse bichinho aqui especialmente, que é o nosso primeiro tempero para doces, um blend de especiarias pensado em sobremesas, pensado no mundo da confeitaria, muito legal, né? Porque pouca gente associa as especiarias e os temperos com o mundo dos doces, da confeitaria, dos bolos e tudo mais, mas tem muito espaço para a gente usar especiarias e temperos no mundo de doces. Por exemplo, a gente pode polvilhar isso daqui numa fruta, numa salada de fruta, num iogurte que a gente vai comer com granola, numa tigela de açaí, no sorvete, isso aqui vai muito bem com sorvete de creme, sorvete crocante, sorvete de chocolate, vai espetacularmente bem, você polvilha um pouquinho, fica espetacular. E a gente pode usar também receitas mais complexas, como hoje a gente vai fazer aqui um crumble de maçã, vamos fazer um caramelo de especiarias aqui com essas especiarias, muito legal, vamos usar elas no crumble crocante também, mas isso aqui a gente pode usar em recheios, em bolos doces, em bolos de especiarias e pães de especiarias, pães doces também, podemos misturar no açúcar para polvilhar em cima de massa folhada quando a gente vai fazer doces, por exemplo, se a gente fosse fazer um strudel com aquela sobremesa que vai na massa folhada com as maçãs assadas dentro, vai super bem isso aqui polvilhado por cima, a gente pode usar muito, é um clássico usar no pão de mel, aquela massa do pão de mel, que é aquela massa cheia de aroma, cheia de especiarias, é com esse blend aqui que a gente consegue fazer isso, enfim, diversos, mas diversos usos mesmo, então um blend de especiarias que vai lá do café da manhã, que você pode polvilhar no cappuccino, ou no café com leite, até a sobremesa da noite, vai bem numa ganache de chocolate, na massa de um bolo de cenoura, na massa de um bolo de fubá também, então abre um pouco os aromas, as especiarias, então é super versátil, eu quero desafiar vocês a pensar mais em como usar tempero na sobremesa de vocês, que é uma coisa que a gente não faz tanto aqui no canal, sobremesas, mas tem coisa bacana, tem aliás uma playlist de sobremesas aqui no canal, clique aqui, vai aparecer o link da playlist de sobremesas pra vocês darem uma olhada e brincarem bastante com as especiarias aqui. O que a gente tem nesse mix especificamente? A gente tem canela, cravo, cardamomo, noz moscada e pimenta da Jamaica, são especiarias que lembram muito esse mundo da confeitaria, trazem uma complexidade de aromas e de sabores incrível, que harmoniza muito bem com doces e assim, coisas com açúcar, coisas com creme de leite, com chantilly, com sorvete, coisas cremosas assim, e que nasce da cultura americana, esse blend de especiarias vem lá dos Estados Unidos, nos Estados Unidos eles chamam isso aqui de pumpkin spice, Por que pumpkin spice? É o tempero da famosíssima pumpkin pie, que é aquela torta que os americanos fazem, é uma torta de abóbora, que eles fazem tradicionalmente no Halloween, mas na verdade eles comem o ano inteiro. Na verdade essa torta é quase como se fosse uma quiche, a massa é aquela massa podre de quiche e o recheio é um recheio de abóbora assada com essas especiarias, esse mix de especiarias, por isso pumpkin spice, pra pumpkin pie, e isso aí é batido com um pouco de creme de leite, com açúcar, coloca-se ovos também, mesmo esquema, mesma ideia, como se fosse fazer uma quiche, só que doce, tá? E isso depois assa e vira uma torta de abóbora doce, linda, gostosa, que come com ou chantilly ou com um pouquinho de sorvete de creme, fica incrível, e esse blend de especiarias nasce daí, essa ideia de usar tantas especiarias no mundo dos doces, e aí isso começa a ser utilizado em diversos lugares. Então mistura-se no açúcar pra colocar em cima do pretzel, em cima daquele cinnamon rolls que os americanos gostam também, aquelas massas assadas, doces, enfim. Então é um tempero super versátil que a gente traz pra vocês aqui, mas vamos passar logo pra nossa receita pra vocês verem esse bicho aqui em uso, tá? O que a gente vai precisar pra nossa receita? Crumble de maçã, a gente precisa, claro, de maçã, estamos usando os dois tipos de maçã, tá? A maçã vermelha, a maçã verde, a maçã vermelha mais doce, mais a ver com sobremesa, mas a maçã verde traz um toque de acidez que é muito legal. Se a gente vai trabalhar açúcar, se a gente vai colocar aqui manteiga, vai ter gordura, trazer a acidez vai ser bem importante. A gente traz acidez com a maçã verde, e a gente traz um pouquinho de acidez também com o limão siciliano. Além disso, nós vamos usar açúcar, farinha e manteiga. Açúcar em dois momentos, tá? Num primeiro momento, 120 gramas pro caramelo, depois a gente vai usar 3 colheres de sopa ou 50 gramas de açúcar no crumble. Vamos usar também 100 gramas de manteiga, manteiga fria e cortada em cubos, gelada, tá? Cortada em cubinhos e 140 gramas de farinha, farinha branca, normal, aquela farinha de toda a vida. Por fim, no nosso crumble, eu vou fazer um negócio mais legal, pra deixar ele mais a ver com essas coisas invernais de receitas com maçã. Vou colocar um pouco de amêndoa laminada e noz pecan. Não é obrigatório, você coloca se você quiser, mas eu acho que dá um croque croque bem legal no final da nossa receita. E eu tenho aqui estragão, que é uma erva fresca maravilhosa, que curiosamente combina muito bem com maçã. Quando a gente come a maçã doce, assim, quando a gente usa a maçã na sobremesa, um toque de estragão combina muito bem, é super inusitado e fica super gostoso. Estragão não é fácil de achar, não encontrou, não usa nada, tá? Isso aqui é o famoso plus a mais. A gente usa se a gente encontrar, se não encontrar, faça a receita igualzinha, sem utilizar, tá? Não precisa substituir por nenhuma outra erva fresca. A gente extrai o principal dos sabores e dos aromas usando o nosso tempero. Beleza, panela aqui no fogo médio e a gente vai começar pelo nosso caramelo. Então, 120 gramas de açúcar vai aqui pro fundo da panela e aqui a gente vai começar a fazer o nosso caramelo devagarzinho. Enquanto o caramelo vai fazendo aqui, a panela vai aquecendo e tudo mais, nós vamos ralar uma maçã de cada, tá? Então eu vou ralar uma maçã verde e uma maçã vermelha. Pode ralar com uma casca e tudo, tá? Lembrando que a casca tem sabor e a casca tem nutrientes. Nutrientes e sabor na casca da maçã também. Ó, ralamos em volta da maçã, tá? A gente não quer aqui a semente, se alguma semente cair a gente tira. Semente da maçã é uma coisa curiosa, porque tem um chefe francês muito conhecido que chama Michel Bras, um chefe respeitadíssimo, três estrelas Michelin, etc, etc, que ele disse que um dos sabores que ele mais gosta, um dos alimentos que ele acha mais saborosos, é a semente de maçã. Mas a semente de maçã também tem cianeto, que é aquele elemento um pouco venenoso. Então não recomendo que vocês comam a semente de maçã. Mas se quiser comer uma pra ver se o Michel Bras tava certo, o sabor é muito bom, pode comer. Eu já comi e realmente tem um sabor muito curioso, muito gostoso. Ó, a nossa maçã ralada é pra gente fazer uma primeira base aqui no nosso crumble, que vai ser quase que um purêzinho de maçã, junto com esse caramelo de açúcar que a gente tá fazendo, tá? Então vou separar aqui já, e assim que o caramelo já tiver derretido, a gente pode adicionar a maçã. Beleza, vamos cortar aqui um pouco do nosso limão siciliano e colocar gotinhas aqui em cima da nossa maçã. A gente não quer que a maçã oxide enquanto ela tá esperando o nosso caramelo. Então o limão siciliano, ele já vai prevenindo a oxidação e já vai temperando a nossa maçã. Junto com o açúcar que começa a derreter, eu já posso colocar as especiarias. O potinho é bem legal porque ele tem aqui a parte da polvilhada e se você quiser usar maiores quantidades, é só abrir o outro lá da tampa que cai em mais quantidade. E se quer polvilhar, esse lado da tampa. Então vamos deixando aqui o nosso caramelo de especiarias derretendo. Enquanto isso eu já vou cortar as outras duas maçãs. A ideia aqui é, parte das maçãs que foi ralada vai virar tipo um purêzinho e é como se fosse a base do nosso sabor. E agora essa outra metade das maçãs a gente vai cortar em cubos, que é pra gente ter um croque croque, pra gente achar maçã realmente que a gente possa mastigar no nosso crumble. Então são dois jeitos da gente comer a mesma maçã, mas a gente ter texturas diferentes que também é super importante brincar com texturas nas sobremesas, tá? Quando a gente chega nesse ponto aqui que o açúcar já derreteu, já tá nesse ponto de caramelo, o aroma do ambiente já está fenomenal, a galera que está gravando aqui está sentindo e está refletindo sobre isso, aroma de especiarias e de caramelo, a gente pode vir e já colocar a nossa maçã ralada. E aqui a água da maçã com o suco do limão começam a diluir o nosso caramelo e parar ou interromper o cozimento dele, não deixando que o caramelo queime, tá? Aqui também é importante, além disso, a gente diminuir o fogo, então agora a gente já pode colocar o fogo mínimo e deixar isso daqui ir cozinhando e se envolvendo em todo o caramelo, tá? Como o caramelo é um açúcar que concentra muito calor, a maçã vai cozinhar rapidamente, mesmo que a gente tenha colocado aqui o fogo no mínimo, tá? Muito legal. O que eu vou fazer aqui também? Flor de sal, também flor de sal BR Spice, flor de sal que a gente traz lá do Rio Grande do Norte, de Mossoró, então melhor flor de sal brasileira possível, muito boa, a gente coloca um toquezinho, caramelo flor de sal, é um clássico, todo mundo gosta, e um pouquinho aqui do sal não só trabalha como realçador de sabor, que é um papel do sal, né? Realçar sabor de forma natural, como também ajuda a soltar a água da nossa maçã e ajuda a acelerar o processo de cozimento dela, tá? Então aqui, olha que legal, ela solta água, ela se envolve no caramelo e é exatamente isso que a gente quer ver e que a gente quer ter no nosso crumble. Vou terminar de cortar as outras maçãs para a gente colocar aqui para dentro também. Massas todas para dentro. Agora, o que a gente vê que já soltou bastante água, eu posso subir um pouquinho o fogo, deixar ele no fogo médio e vou colocar o restante do nosso suco de limão, que é para a gente ter acidez aqui na receita. Eu prefiro usar o limão siciliano, tá? Acho mais aromático e vai conflitar um pouquinho menos com os sabores aqui, porque é uma acidez mais leve do que a do nosso limão tai chi, aquele limão verdinho. Mas se quiser usar o limão tai chi, também pode, um limão, que ele é menorzinho, também pode usar. Beleza, beleza. Hervinhas separadas aqui. A gente dá cinco minutinhos para isso ir cozinhando, enquanto isso a gente vai fazer o crumble, tá? Então, enquanto a gente faz o crumble, esses bichos aqui continuam cozinhando e se envolvendo. Beleza, vamos lá. Nosso crumble. Crumble quer dizer migalhas. Então, o que a gente vai fazer aqui são migalhasinhas de farinha com manteiga e especiarias que vão formar uma crostinha gostosa em cima desse nosso assado de maçãs, que vai assar ainda. Então, vamos lá. Farinha, 140 gramas de farinha, farinha branca. Açúcar, estamos usando três colheres de sopa, mais ou menos 50 gramas. Esse é o seco da receita, a gente mistura um pouquinho e as nossas especiarias. E aqui é legal porque esse crumble, a gente está usando na receita do crumble de maçã, mas isso aqui você pode fazer sozinho depois em casa, porque você pode assar um crumble separadamente numa assadeira e ele vira como se fosse um biscoitinho quebradiço, cheio de sabor de especiarias. E aí você pode colocar isso de novo em cima do açaí, em cima do sorvete, em cima do iogurte, no café da manhã, porque aí você tem um croque croque como se fosse uma granolazinha de especiarias, que é bem, bem legal, tá? Parte seca e agora aqui a manteiga. Manteiga fria, a gente bota pra dentro e a ideia aqui é com as mãos, 100 gramas de manteiga, tá? Com as mãos a gente vai formando uma espécie de migalhinhas. Vai incorporando a manteiga rapidinho aqui, a nossa farinha temperada e vai formando umas migalhazinhas, tá? Processo rápido e aqui usando a ponta do dedo, as mãos sempre super limpas, a manteiga super gelada, porque senão a manteiga acaba incorporando toda a farinha e virando um bloco a gente quer que tenha essa sensação de quebradiço, de crumble. E é um processo que não pode demorar muito porque a mão fica com temperatura alta e aí ela pode derreter a manteiga só o próprio calor da mão, tá? Então é mais ou menos essa coisa aqui, uma coisa meio, nossa, uma areia meio molhada depois da chuva, ó, que vira essa coisa meio quebradiça. Aqui, ó, solta fácil da mão e é meio uma farofinha quebradiça. Poderia fazer o crumble só assim, tá? Assar ele só assim já vai ficar incrível, mas, porém, contudo, eu quero colocar um pouco mais de croque-croque nele, por isso eu trouxe noz pecã que acho que combina muito com maçã e amêndoas laminadas que também tem tudo a ver. Então um punhadinho de amêndoa e um punhadinho de noz pecã que eu vou amassar aqui na mão mesmo. Se você quiser, corta na faca, mas dá pra amassar aqui na mão mesmo um pouquinho de noz pecã. Tem tudo a ver, né? Uma coisa bem, bem de filme americano. Noz pecã, maçã, caramelo, super legal. E aqui a gente termina de misturar e envolver o nosso crumble. Esse é o nosso crumble e essa aqui é a nossa maçã. O que a gente já tem aqui? Purê já praticamente desfeito, olha como a maçã já praticamente se desfaz. As outras maçãs dando textura e terminando de cozinhar e isso daqui já tá pronto pra ir pro forno, tá? Vai assim pro forno mesmo, o forno ajuda a terminar de secar e também vai terminar de cozinhar essas maçãs cortadas em cubos. Podemos apagar o fogo aqui e a gente vem com o nosso crumble por cima, tá? A gente vem colocando o crumble por cima. Perfeito. Agora eu vou pegar o raminho do estragão que eu falei pra vocês e também vou colocar um pouquinho do estragão do estragão Eu nunca consigo falar essa palavra, cara. Vou colocando um pouquinho do estragão por cima mas de novo pra quem quiser pra quem conseguir e só porque é muito legal que é uma erva que tem tudo a ver com maçã de um jeito super diferente, tá? Isso daqui vai pro forno forno pré-aquecido a 190 ou 200 graus ou seja, forno bem quente por 10 minutos ou 10 a 12 minutos até o crumble estar crocantezinho, tá? Por isso o forno super quente. Pessoal, deu 12 minutos de forno aqui mas esse forno é muito bom e também tava super aquecido, tá? Na sua casa vai ficar entre 12 e 15 então, tá? A gente vê aqui que o nosso crumble tá crocante e tá super douradinho, ó a nossa amêndoa o nosso crumble a nossa nossa pecã super legal caramelo todo em volta aqui da panela e a nossa maçã cozida, ó do jeito que a gente queria super linda, tá? Eu vou pegar o sorvete na geladeira porque essa receita a gente precisa finalizar com sorvete na verdade, assim vou dar duas dicas pra vocês pra gente finalizar bem essa receita uma é bola de sorvete pode ser sorvete de creme eu tô usando aqui hoje um sorvete de doce de leite que vai ter tudo a ver também, muito aí já vamos na indulgência total, né? já que tamo vamos até o final ou o outro jeito seria a gente finalizar com chantilly e também uma colher aqui de doce de leite mas aí não sorvete o doce de leite mesmo fica incrível e aí um pouquinho de chantilly também dá uma leveza tal é muito gostoso ou se não sorvete de creme sorvete crocante o que vocês quiserem vou pegar o sorvete e a gente serve pegando desde o fundinho e servindo olha que carinha reconfortante que tem essa sobremesa essa coisa das frutas assadas sempre tem uma coisa reconfortante ainda mais com toque de especiarias e aqui a gente vai fazer a nossa bolinha de sorvete por cima lindo crumble sorvete e mais um pouquinho das nossas especiarias pra reforçar maravilhoso um prato lindo um crumble de sorvete um crumble de sorvete um crumble de maçã com especiarias espetacular pra conta no underchef e vocês sabem que eu como direto da panela sempre porque o que resta um cozinheiro é comer direto da panela não, tá pra lá de bom tá muito, muito bom e colocar amêndoa e colocar a nossa pecan fez toda a diferença porque brinca o salgado com o doce e isso fica espetacular o aroma das especiarias tá demais gente façam ousem usar especiarias e temperos nas suas sobremesas também isso aqui tá maravilhoso e a gente se vê na próxima receita valeu, falou até a próxima